As 8h30 da noite de domingo, o jornal, eu vou repetir porque agora já acabou de chegar a informação. As 8h30 da noite de domingo, nós vamos anunciar dentro do Fantástico que Dilma Rousseff está reeleita oficialmente. As 8h30 da noite de domingo, o povo não é povo, a massa é de povo. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável, intransigente. As coisas são assim, as coisas são assim. Há uns 400 deputados, 300 deputados, quanto pior, melhor para eles. Eles querem que o governo esteja frágil, que é a forma deles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais deles. Eu prefiro ser acusado por ele, de mal educado, do que ser como ele, acusado de achar que... O Brasil não pode fazer como o Paraguai fez, que arrancou o lugo lá do dia até a noite, porque ele tinha perdido completamente o apoio. A história da impeachment, eu nem falo disso, porque é uma coisa, a meu modo de ver, absolutamente enviável, impensável. O presidente da Câmara, a partir de hoje, é a oposição do luto. O anúncio vem um dia depois que um delator da Operação Lava Jato afirmou que Cunha recebeu 5 milhões de dólares em propina por um contrato da Petrobras. Cunha, eu te amo! Nós nos recusamos a essa negociação. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de anunciar que acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Foi uma reação ao posicionamento dos parlamentares petistas ali no Conselho de Ética, que está de olho nas atitudes do Eduardo Cunha. Óbvio que foi. Sua excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação ao chefe executivo. O PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a face, a traição em curso, não há mais. O MBR acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem. E aí também com a força sindical, que é o Paulinho, né, para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o PMDB que contou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter um impeachment. Então a gente está em outra, a gente está realmente causando problemas para a Dilma. Os técnicos concluíram que as chamadas pedaladas fiscais não tiveram a participação da presidente afastada. Se não houve participação da presidente Dilma, não há porquê incriminá-la nesse aspecto. Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! Nós queremos servir a uma cobra! Não! O Brasil não é a República da Cobra! Eu fui contratada pelo PSDB em maio, recebi 45 mil reais para fazer um parecer. Eu preciso explicar porque isso tem a ver com a minha honra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Usa, o pavor de Dilma Rousseff. Sim, 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 sim. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi preso hoje de manhã em Brasília. Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junta por metro quadrado. Aquilo ali era uma pura encenação para justificar a tomada do poder. As palavras da criação foram muito injustas. Para quem conhece Dilma Rousseff, pedir a condenação para defender os seus netos. É algo que me atingiu muito forte. 31 de agosto de 2016, assinou a sentença. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram na Azul. E que seus inimigos são acusados de crimes mais graves. Levanta a suspeita de que Dilma Rousseff estaria sendo removida, porque permitiu o avanço da operação Lava Jato, diz o editorial do New York Times. E no Guardian, um jornal britânico, que é muito lido aqui nos Estados Unidos, diz que quem deveria estar em julgamento deveria ser o sistema político brasileiro e não uma mulher. Tem uma coisa interessante nesse golpe, eles confessam o golpe. Nós sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo. A maioria aqui nós votamos exatamente pela questão da governabilidade. Presidente, não é um pouco... Botar em pé, aspas, mesquinho, tirar a vergonha da presidente, tirar os aviões, fica uma coisa... A senhora presidente utiliza o avião, ou utilizaria, para ir fazer campanha denunciando o golpe, denunciando o golpe. O governo vai tirar a urgência para aprovar um pacote de combate à corrupção. A decisão contraria o Ministério Público Federal. O que a gente está vendo é que há uma contradição, um discurso do governo de ajuste fiscal, mas no fim, na prática, o que a gente está vendo é aumento de gastos. Então, o governo está criando despesas obrigatórias, ao mesmo tempo está falando em teto para limitar o gasto público. Uma coisa não começa com a outra. Por que vocês fizeram o impeachment? Pela PEC do teto, que a senhora não quer votar. Pela PEC do teto? É, porque sem isso não vai ter credibilidade. Ah, então tá bem. Então eu queria que vocês disputassem uma eleição com a PEC do teto. O ministro do Planejamento, Romero Juca, do PMDB, vai se licenciar do cargo. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Juca acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional, com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. E Juca respondeu que delimitava onde está, a respeito das investigações. Juca disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. Nessa travessia ali, já seis ministros já caíram nela. É na média de um ministro por mês do governo Temer. Essa disparada do dólar que está acontecendo hoje aqui no Brasil, está diretamente ligada ao caso de Edel Vieira Lima envolvendo o presidente Michel Temer. Você vai ver no jornal hoje novos detalhes da delação premiada do ex-diretor da Aldebrecht. Ele cita o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o secretário Moreira Franco e a cúpula do PMDB. Dá detalhes de como repassava propina aos senadores e deputados. Em troca, pedia apoio para propostas de interesse da empresa. No acordo de delação premiada, Claudio dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O nome do presidente é citado 43 vezes no depoimento. O governo Temer decidiu fazer uma reforma trabalhista por medida provisória. Como se diz, vai valer o negociado sobre o legislado. O acordo de sindicatos e empresas sobre quase tudo o que está escrito na lei. Na prática, a teoria são outros 500. Há grandes categorias de trabalhadores que têm sindicatos inoperantes ou mesmo cundidos. Há trabalhadores que não têm mesmo organização alguma. As mudanças propostas pelo governo na reforma da previdência afetarão de forma radical na vida de 7 em cada 10 brasileiros. O governo cedeu de novo, né? Já tinha cedido nas forças armadas, agora cedeu com PMs e bombeiros. E PMs e bombeiros pesam muito nas contas dos estados. Eles podem se aposentar com menos de 50 anos. Então, eles ficarem fora disso aí, não tem muita explicação. Canalha! Hipócrita! Canalhas! E golpistas! Eu espero que veja uma lição. o Lula! O Lula é tudo contra a FEC do Rio do Mundo! Cada pesquista nesse país tem que começar a andar de camisa vermelha. Esse partido, aos 36 anos de vida, tem que ter orgulho, porque ninguém nunca fez mais do que nós fizemos nesse país. Legenda Adriana Zanotto